Ele é a porta de entrada para a participação da ativa do cidadão na vida política do país. O título de eleitor é o documento que dá direito ao cidadão votar e escolher os seus representantes. Para a Justiça Eleitoral, o título de eleitor é mais que um documento de identificação. É um documento que demonstra a regularidade do cidadão enquanto participante do processo democrático. Então, para o eleitor, além de ser um documento oficial, ele tem a representatividade de mostrar que ele é importante na escolha do seu dirigente, ele é importante na democracia e a regularidade da sua situação é um pré-requisito para vários outros serviços públicos que ele vai ter interesse. Por exemplo, se você for emitir o passaporte, você precisa ter um título válido. Se você passar em um concurso público para tomar posse, você precisa ter um título eleitoral em circunstâncias adequadas, apropriadas. Então, diante dessa situação, ele tem um papel para a identificação do eleitor, mas também na vida civil dele enquanto cidadão. Ele acrescenta que o documento sempre está em evolução e que há uma busca constante por inovações e segurança. Essa versão impressa já é usada há bastante tempo e agora, mais recentemente, desde 2014, o e-título já vem sendo usado na Justiça Eleitoral como uma alternativa digital para a representação desse documento. A diferença é que, mais recentemente, após o recadastramento biomédico dos nossos eleitores, não só do Piauí, mas do Brasil como um todo, nós passamos a dispor também da fotografia, da impressão digital e essas informações foram incorporadas ao título do eleitor. E nessa versão digital, por meio do e-título, você já tem a sua foto, já tem uma representação desses dados. Então, essa evolução permitiu um acesso maior aos serviços da Justiça Eleitoral por meio do aplicativo ao cidadão. O primeiro título eleitoral foi criado quando o Brasil era governado ainda por Dom Pedro II e era chamado de título de qualificação. De lá para cá, ele passou por vários modelos até chegar ao que usamos hoje. Com a Proclamação da República, em 1889, surge o segundo modelo de título de eleitor. E a partir do Decreto 2000, de 1890, o título passa a conter indicações de estado, comarca, município, distrito e quarteirão da residência do eleitor. Em 1932, é instituído o voto feminino e o voto secreto e também o voto obrigatório no Brasil. Esse é também o primeiro título a conter a fotografia e a impressão digital do eleitor. O modelo de título que usamos até hoje foi criado em 1986 e tem informações simples que identificam o eleitor. Esta cientista política avalia que o título de eleitor tem uma importância cívica e política e que o cidadão precisa aprofundar nesse conhecimento. Além de uma importância cívica, o título de eleitor tem uma importância política, porque ele é um dos elementos da nossa cidadania. Nós somos cidadãos porque temos direitos civis, direitos sociais e direitos políticos, ou seja, de votar e de ser votado. Esses dois direitos, especificamente, levaram muito tempo para ser conquistados. Então, antes, uma parcela significativa da população era excluída do processo eleitoral, ou seja, não tinham direito de escolher os seus representantes políticos. Essa tarefa ficava a cargo de poucas pessoas dentro da sociedade que atendiam a determinados requisitos. Então, atualmente, nós temos esse direito garantido e assegurado.